O jogo, ele tem alguns spots, você escreve o seu clã, tá? Ah, não tem aliança aqui, tá? Então, tipo assim, você pode ter 50 clãs, eles não vão ser aliados, então eles vão se bater, tá ligado? E foi mais ou menos o que aconteceu, a gente lutou, cada território desse você pode se instaurar, se querer se inscrever pra lutar por ele, tá? A gente catou esse território e esse outro clã catou esse. Todo mundo que se alistou aqui ganhou esses territórios, tem várias guildas que ganharam, tá vendo? Cada lugar tinha 6 guildas brigando e a top 1 de kills, um pique bandeira da vida lá, ganha é. Todo dia ganha diamante azul, tá? Todo dia, diariamente. E aqui embaixo a gente ganha 2% de tudo que é minerado, 1 ou 2% de tudo que é minerado. Eu não sei porque tá 1%, fica 1 e 2 aqui às vezes, 1%, aqui fica 1% e tal, não sei o que, e fica trocando, beleza? Então, tipo assim, é 1 a 2% que fica trocando de minerado, só esses dois territórios que pagam minério, beleza? O resto é tudo diamante, entendeu?